O barulho deixa surdo, a fome deixa tudo, O vento corta o pé, do corte sai o sangue, O sangue coagula, a gula não é fome, O frio endurece o sono do assassino, O sangue obedece se o corpo tem saúde, Saúde prejudica a arte do projeto, Do maço de cigarros. O tempo é sempre o mesmo, e não cai dos ponteiros, Se roda paciente, reitera os seus minutos, O tempo passa lento, no bronze da estátua, O tempo fica verde, Eu como de tudo, o tempo só come saúde, O tempo come sempre que tem fome, O tempo come sempre que tem fome, que tem fome. O sino toca Para longe, o vento deixa mudo Saúde não tem medo O frio faz fumaça Nos bueiros dessa praça Saúde é como o ferro Às vezes enferruja Às vezes corta o frio Se o frio não demora E não é a miúde Eu como de tudo O tempo só come saúde O tempo come Sempre que tem fome 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 Eu como de tudo O tempo come O tempo come saúde É o tempo que tem fome O tempo come saúde É o tempo que tem fome Eu como de tudo O tempo come saúde É o tempo que tem fome I que o tempo come saúde É o tempo que tem fome Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto